Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Estou aqui para gravar mais um vídeo, mais um relato de uma pessoa que teve uma experiência na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou radialista, locutor, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu fiquei durante 5 anos como pastor, pedi meu desligamento no ano de 2008, porque eu não aceitei a forma de trabalho da Universal. Você que não conhece, a Universal os pastores tem metas de arrecadação. O pastor trabalha através de meritocracia, quanto mais ele arrecada, mais ele cresce. E é por isso que eu não aceitei ficar, eu conheço a Universal desde criança. Na verdade, antes de nascer, meu pai já era um voluntário, eu sou parente de bispos da Universal, aprendi tudo que tinha que aprender dentro da instituição, desde pequenininho. Mas quando eu adentrei, eu comecei a perceber o sistema, que havia um outro trabalho. E eu não concordei. E eu pedi para me sair em 2008, e esse canal tem o objetivo de repor a verdade. Não é denegrir ou talvez difamar a imagem de pessoas, ou tentar prejudicar membros da instituição. Pelo contrário, é por eles que nós estamos aqui, porque existem muitas pessoas sinceras dentro dessa instituição. Mas infelizmente, a verdade tem que ser dita, é feita uma lavagem cerebral nas pessoas a tal ponto, de tal forma, que elas perdem sua identidade, perdem a sua vida própria, estão vivendo a serviço de líderes gananciosos, dos quais eu denuncio aqui, principalmente Edir Macedo. Na pessoa do bispo Edir Macedo, que é um mentiroso. Tem um banco, tem emissoras no nome dele, mente com muita facilidade, engana as pessoas com muita facilidade. Já colocamos vários e vários testemunhos e relatos, e você mesmo pode pesquisar isso. Que o evangelho de Jesus Cristo, ele não é o evangelho da barganha, ele não é o evangelho do ódio, ele não é o evangelho do distanciamento. E esse relato que eu vou ler aqui agora, é um relato muito importante para você compreender a profundidade dessa lavagem cerebral que é feita nos membros da Igreja Universal. Os membros da Universal são levados, são condicionados a um tipo de comportamento totalmente diferente daquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, se nos ensina, está certo? Vamos ler aqui, ele coloca assim, boa tarde Davi Vieira. Eu me chamo, tenho 31 anos, sou administrador de empresas, sou do Rio de Janeiro. Como mencionei acima, peço que não identifique-me, pois infelizmente tenho muitos parentes na Igreja Universal. É importante você entender isso, ele vai falar aqui por que exatamente ele não quer que fale o nome dele. Às vezes as pessoas não entendem por que as pessoas não se identificam. Eu tenho certeza que neste e-mail você vai entender claramente o que esse rapaz está passando dentro de casa com parentes que frequentam a Igreja Universal. Ele fala aqui, tem um ano e alguns meses que acompanho o seu canal e também do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão e do Alfredo Paulo. Hoje já não frequento a IURD, vim através desse relato para desabafar, meu amigo. Eu não aguento mais esse terrorismo que estou vivendo após a minha saída da IURD. Olha que coisa forte ele está colocando aqui. Bom, vamos ao relato. Desde criança, eu ia na IURD com a minha mãe e as minhas tias. Eu cresci lá. Passei uma boa parte da minha infância e adolescência lá. Passei na EBI, para quem não sabe o que é a EBI, é aquela escola das crianças, escola bíblica infantil, de que bíblica não tem nada, não é uma escola bíblica. É lá que as crianças são ensinadas a darem sacrifícios, fazerem doações desde pequenas, serem condicionadas a isso. E as próprias voluntárias que compram as coisas para as crianças, né? Grupo de adolescente, grupo jovem, de acordo com a ordem hierárquica. Só não cheguei a ser obreiro graças a Deus. Enquanto estive na IURD, foi ensinado desde a EBI a dar o dízimo, oferta e os demais ensinamentos da igreja. Depois de uns anos, fui para o grupo jovem. Aí que veio, aí que vem a relação. Ganhar almas, trabalhar de graça na IURD, era muita cobrança, tinha metas para as gincanas, trazer X pessoas para a reunião A e B. Era tão puro que acreditava que tudo que eu fazia era para Deus. Era muita humilhação do pastor regional, arrogante. Ficava assustado até porque na frente do povo ele era um amor. Mas diante dos grupos da igreja, aparecia uma outra pessoa, um cavalo. E eu quero abrir um parênteses aqui, que isso não é uma coisa anormal na Universal. A maioria dos pastores são exatamente iguais ao seu líder. Eles são prepotentes, arrogantes, estúpidos. E eu, no meu Instagram, vou falar de alguns deles. Eu tenho exemplos, inclusive, de bispos da Universal que chegaram para falar para algumas esposas. E aí, minha filha, tem fé para abortar essa criança? Eu vou falar sobre esse assunto lá no Instagram e talvez eu faça um vídeo para falar sobre isso aqui. Mas o comportamento deles é totalmente igual. Eles são frios, calculistas, na sua grande maioria, né? Muito bem. Ninguém dava nada por mim na igreja. Por mais que eu era pau para toda obra, sempre à disposição, limpava a igreja no sábado, acordava às cinco da manhã no domingo e ficava todo domingo na Iurde. Não tinha vida social, não sabia o que era uma praia, no cinema, viajar, teatro. Tudo que é entretenimento e cultura eu não tinha acesso por conta da igreja. Tinha de desobedecer o pastor e o demônio entrar na minha vida. Quer dizer, se ele desobedecesse o pastor, o que eles falavam é o seguinte, o diabo vai entrar na tua vida. Muito bem. Passava por apertos. Se eu não pegasse o envelope da fogueira santa, era motivo de os obreiros virem me orar na reunião de libertação. Engraçado que muitos obreiros também não pegam. Ou pegam e não colocam nada. O brevão lá, o pastor força a barra, porque faz a reunião separada com eles, para pegar o envelope. Muitos pegam com medo de ir, rapaz, tem que pegar aqui, porque se eu não pegar o pastor vai ver que eu não estou na fé. E depois achavam que você estava mal, porque você não estava nessa fé do envelope. Um dia decidi voltar para os meus estudos. Até aí tudo bem. Com o passar do tempo, fui enxergando e observando a vida das pessoas dentro da igreja. Pessoas que se dedicam tanto, mas a vida continua a mesma. Na minha família, na minha família mesmo, tinha exemplos disso. Meus parentes participavam de várias fogueiras santas e tudo na mesma. Parentes meus de dentro da Iurde mentiam a troco de nada. Davam calote em quem deviam, eram mentirosos e depois diziam que eram homens e mulheres de Deus. Olha só o que ele está falando aqui. Quer dizer, você está vendo aqui que ele está dizendo que ele começou a estudar. Por isso que eu convido você que me assiste a estudar, a pesquisar. As pessoas que entram no meu canal, na maioria das vezes são jovens também, que são induzidos a isso. Entram aqui, fora os perfis fakes que a Universal cria para tentar dar strike nos vídeos, derrubar os vídeos. Eles entram aqui e falam, você é mentiroso, esses relatos são falsos. Isso é, você que está me assistindo, você é a única testemunha que eu tenho. Você que está me acompanhando aqui, que está ouvindo esse relato desse rapaz, você é a única testemunha que pode confirmar isso. Então, você vê que ele começou a estudar, ele começou a buscar informações, aí ele começou a fazer o que? Começou a reparar, começou a pensar. Quer dizer, ele começou a analisar o seguinte, as pessoas da própria igreja estão fazendo fogueira santa na minha casa também. São pessoas que dão calote, que mentem. Olha só o que ele está falando aqui. Vamos continuar. Aos poucos, meus horizontes foram abertos. Comecei a fazer faculdade. O pastor falou que eu ia cair em pecado na faculdade. Que as pessoas faziam curso superior e eram as piores pessoas para ter amizade. Quer dizer, você vê que até nisso, eles... O bispo Marcelo não gosta dos pastores estudando. Na verdade, ele proíbe que os pastores estudem, proibiu a própria filha de fazer nível superior, ele já confessou isso, porque ele não quer que as pessoas obtenham conhecimento. Ele quer ser o único detentor de conhecimento. Que não tem também, porque o bispo Marcelo tem diploma falso. Falso, já coloquei para você aqui. Da Fata é Bom. Tudo diploma falso. Então, ele quer que as pessoas tenham também essa ignorância. Aí, os pastores aprendem isso e eles sabem que se a pessoa estudar, ela não vai ficar na igreja para trabalhar. Se o jovem estudar, se o jovem fazer curso, se o jovem tiver vida social, ele não vai ficar mais na igreja para poder limpar a igreja. Limpar o templo, que eu quero dizer. Limpar o templo, sair na rua para convidar pessoas, fazer campanha política. Porque a Universal precisa dos jovens, dos evangelistas, dos obreiros para trabalhar para a política. Então, se eles começarem a estudar, começar a ter vida social, cadê os trabalhadores gratuitos? Não vai ter mais. Você está entendendo? Vamos continuar aqui. Durante as pregações, o pastor sempre jogava indireta sobre a minha graduação. Colegas de grupo jovem, obreiros, começaram a me olhar com outros olhos. Olhavam para mim de cara feia. Me excluíram de tudo na igreja, como se eu não existisse. Lembro quando foi a Santa Ceia, uma obreira não me serviu, passou direto, até que eu vim, até que eu vi que não era abraçado ali e saí. Ah, Davi, muita coisa mudou para melhor. Me formei, depois que ele saiu, me formei, tenho um bom emprego, viajo, vou ao cinema quando eu quiser, tenho vida social. E muitos lá dentro da EURD, da minha época, torcem o nariz para mim quando me veem bem, fazendo tudo o que se tem acima. Pois a vida de todas essas pessoas são frustradas. Davi, não tenho vício nenhum, graças a Deus. Não bebo, não fumo, trabalho na minha área, ocupo um cargo de confiança. Você está vendo aí? Depois que ele entendeu o que é evangelho, na verdade, pelo menos o que eu entendo, quando ele saiu, ele começou a identificar a prisão que ele estava. Ele saiu e hoje ele tem uma vida melhor. Davi, saí da EURD e tenho uns oito a nove anos. Minha mãe, principalmente, coitada, minha mãe, sem instruções nenhuma, está com a cabeça toda lavada, com a mente lavada. Ouço o tempo todo dela que eu vou para o inferno, que Deus não é comigo. Aponta um dedo para mim, fala que tenho demônios na minha vida. Estou num relacionamento sério, depois que assumi esse relacionamento, minha vida mudou. Passei a dormir fora de casa nos fins de semana, coisa que antes eu não fazia. Meus familiares dizem, e principalmente a minha mãe, que eu estou com a cabeça virada. Ouço o tempo todo, Davi, que eu vou morrer, que o preço do pecado é a morte. Ouço o tempo todo que eu vou para a lama, que vou ficar na miséria, que vou perder meu emprego. É duro ouvir isso da sua própria mãe, que frequenta esta seita. O mais engraçado é que eu sou cheio de demônios, como ela diz, mas a vida dela é toda amarrada, não tem dinheiro para nada. Eu que sempre faço socorro financeiro dela, pois dinheiro dela some, vive com dívidas até o pescoço. Tem certeza que ela está enrolada devido aos propósitos, aos envelopes, às campanhas da igreja, para eu voltar. Davi, de certa forma minha mãe lança pragas em mim, como citei acima. Uma vez saía de casa minha mãe, ela me falou que o diabo ia me pegar na rua. Não deu outras poucas horas, fui assaltado. Levaram tudo. Quando minha mãe soube, ela bateu palmas por dentro. Disse que era o diabo. Hoje recuperei tudo, graças a Deus, cartão de crédito, documentos, comprei outro celular à vista, até melhor do que me levaram. Hoje ouço cada coisa horrível dentro da minha casa com a minha mãe. Estou quase indo morar sozinho, pois tenho condições pra isso e muito, mas penso na minha mãe, pois ela só tem a mim para ajudá-la. Pois minha mãe, com seu fanatismo, destruiu seu casamento com meu padrasto. Vive com a vida amarrada. Só eu quem ajudo em todos os aspectos, principalmente financeiro. Davi, ouço só maldição vindo pra mim, que vou morrer, que vou pra lama, que vou perder tudo, ficar na miséria. Acho que estou ficando doente, com síndrome do pânico até, pois vivo com medo. Achando que isso que minha mãe fala, esse terror que ela aprende na EUD pode acontecer comigo. Não durmo direito, tenho sonhado com coisas pesadas. Até eu morrendo, andei sonhando, não sei o que fazer. Isso tudo começou só porque comecei um relacionamento. Tenho medo desses problemas prejudicar meu relacionamento. Minha mãe procurou o bicho pra falar de mim, que soube por terceiros e sabe que o bicho vai falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. O que que eu devo fazer? Olha, é uma situação muito difícil. Ele me mandou esse e-mail como desabafo. E tudo que ele falou aqui, eu gostaria que você que está me assistindo agora, que vai assistir esse vídeo, você que está passando talvez por uma situação parecida com essa. Você que tem parentes seus, da Universal, que você tem dentro da sua casa. Você está vendo por que as pessoas não se identificam nos vídeos? Você está vendo por que a maioria dos vídeos as pessoas não conseguem se identificar? A lavagem cerebral que é feita é tamanha que a pessoa fica vivendo um verdadeiro inferno dentro da casa dela. Eu já atendi pessoas, e eu posso testemunhar isso pra você, e as pessoas que estão me assistindo sabem que eu estou falando delas. Elas sabem, não vou identificá-las por respeito, mas eu já atendi e conversei com algumas pessoas que falaram, Davi, infelizmente meu casamento acabou, meu relacionamento acabou, porque não teve condições de conviver com essa pessoa. Porque ela está fanática, está doente, ela só quer saber da igreja. Eu já botei relatos no meu canal, inclusive, de mulheres grávidas, de barrigão, barriga grande, indo pro sinal pra vender as coisas, pra levar pra Universal, pra fazer campanha, o marido em casa. Nós já colocamos, inclusive, você até já viu casos de donos de estabelecimento falar, minha mulher pegou escondido o dinheiro todo que eu estava guardando, da pagamento dos meus funcionários, e colocar na Universal. Você já viu sendo colocado isso nas redes sociais? Nós já colocamos, não coloco aqui, porque infelizmente eu não posso botar a cara deles aqui, nem o áudio deles aqui, desses líderes, dos bispos, do Macedo, porque senão eles perdem direitos autorais pra tombar o canal. Mas você que já passou, está passando por isso, sabe que é verdade. Como que é difícil conviver com uma pessoa que está sendo conduzida por eles, guiada por eles. É como se você estivesse vivendo com uma pessoa drogada dentro de casa, que você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso falar nada, toda hora eu sou amaldiçoado, eles jogam palavras de maldição pra mim quando a Bíblia fala que não devemos amaldiçoar. Mas eles aprendem isso com quem? Aprendem com o Macedo, que amaldiçoa. Aprendem com o gerro dele, o Júlio Freitas, com o Renato Cardoso, com a filha, que recentemente fez um vídeo indireto pra mim, me chamando de mendigo, de amaldiçoado. Então, é uma situação muito difícil, porque as pessoas, elas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. E ele coloca aqui, ó, quando ele fala que ele ouve coisas horríveis da mãe dele, a mãe dele fala várias coisas pra ele, que destruiu o casamento dela, inclusive. Olha, eu falo pra você, eu tenho um exemplo muito próximo de mim, de um bispo, eu conheço ele, sabe quem é, talvez esteja até me assistindo, que orientou uma pessoa próxima de mim, da minha família, a se separar, separar dela. Porque ela não é mulher pra você, ela é fraca. Ela que tá amarrando a tua vida, separa dela. É assim que eles fazem nos bastidores. É desse jeito que eles fazem. Eles não têm sentimento nenhum como o tal do bispo Cláudio Botelho, o Claudinho, vou chamar de Claudinho, porque ele detesta ser chamado pelo nome. Ele gosta de chamar de bispo, prepotente, arrogante, arrogante. Chega pra esposa grávida, com criança pequena, essa criança vai te dar dor de cabeça, vai ser problema na tua vida, vai ser mal na tua vida. O Cláudio Botelho, que é um bispo muito amado nos bastidores da universidade, muito amado, pra não dizer o contrário, todo mundo fala que ele só vive amaldiçoando os outros. É uma pessoa extremamente arrogante e prepotente. Então, o que acontece nos bastidores da universidade é isso aí, ó. E o rapaz pergunta pra mim o que ele deve fazer. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dar um conselho pra você, cristão pra você. A universal ensina a se afastar dos parentes. Inclusive, o bispo José Luiz, que estava no Equador, um bispo que é, no mínimo, hipócrita, porque ele fez um áudio, eu tenho um áudio, já botei no meu Instagram, já botei no Telegram, ele mandando os pastores e esposas excluírem parentes. Se você tem parentes na sua rede social que não concorda conosco, exclui eles. Eu tenho um áudio, já botei. Já botei áudio dele lá. Então, eu quero dar um conselho pra você. Eles orientam a se separar dos parentes, senão vai se contaminar, se afasta deles. Mas não é o que Jesus ensina. Não é o que a Bíblia ensina. Inclusive, existe um manual bíblico de como você conviver com uma pessoa que é dessa forma. Eles conseguem ser piores do que os incrédulos. Uma pessoa que não conhece a Deus ou não conhece o Evangelho, eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, nunca entraram numa igreja, mas são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, são pessoas que são acolhedoras, são pessoas que dão prazer conversar com elas. Elas têm um coração muito bom. Então, a Bíblia orienta, inclusive o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, falando aos filhos, eu digo a você o seguinte, Colossenses capítulo 3, tem em Efésios 6 também, depois você pode ler lá, quando Paulo orienta os filhos como tratar os seus pais. como lidar com os seus pais. Quando ele fala assim, eu vou ler na Bíblia viva, está escrito assim, Efésios capítulo 3, no verso 20, Vocês, filhos, devem obedecer aos seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor, para que o Senhor se agrade disso. Os pais não irritem seus filhos a ponto que eles fiquem desanimados. E é uma realidade. O que está acontecendo com esse rapaz é exatamente isso. Ele está se encontrando tão desanimado de ficar dentro de casa, que quer sair de casa. Está sendo pressionado psicologicamente, infelizmente ofendido, mas ele sabe que se ele sair, a mãe dele vai passar necessidade. E eu vou dizer para você, meu irmão, é a tua mãe. Ela é a tua mãe, você precisa ter paciência com ela, tem que ter amor para com ela. Tem coisas, meu amigo, que só Deus pode fazer. Infelizmente, tem coisas que só Deus pode fazer. Não compete a gente falar, discutir. Talvez a gente, você queira falar com ela alguma coisa, não compete. Eu sei que é muito difícil, mas você tem que ser firme, tem que ser forte, e você tem que demonstrar aquilo que Jesus demonstraria. A Universal tem uma falsa propaganda. Eles propagam uma camisa. O que Jesus faria? O que Jesus faria? E tem uma camisa com umas letras, só que eles não se comportam com Jesus. Eles não amam aqueles que os perseguem. Se ela está falando isso com você, tenha paciência com ela. Ame a sua mãe, respeite a sua mãe, não saia de casa, não. Tenha paciência. Ore por ela, ore. Você precisa acreditar na oração, porque tem coisas que só Deus pode fazer nos corações. A terra da sua mãe, o coração dela, que é a terra, está seca, está ferida. Está ferida. É uma terra que precisa ser sarada, sarar a terra do coração dela. E você precisa ser uma pessoa de oração, para que Deus possa trabalhar no coração dela, como trabalhou no seu, como trabalhou no meu. Então, tem coisas que só o tempo pode fazer. Só o tempo, só a paciência, os olhos delas vão ser abertos com o tempo. Tudo aparece, a verdade sempre vem. Então, o conselho que eu vou dar para você, é você ter paciência, é você orar mais, é você procurar orar, porque você, graças a Deus, hoje está livre, está trabalhando, está tendo a sua vida social legal, mas, existe algo que é muito mais importante, que é a nossa comunhão com o eterno Deus, e você mantendo comunhão com Ele, vai acontecer com você, como aconteceu com Maria, mãe de Jesus. Ela tinha a verdade, estava dentro dela, a verdade estava sendo gerada dentro dela, mas a verdade que estava dentro dela, é muito dura, aos olhos, aos ouvidos de José. José não ia aceitar aquilo de jeito nenhum. José foi ensinado uma coisa, ele era uma pessoa sincera, como eu acredito que a sua mãe também seja uma pessoa muito sincera, apesar de ser ignorante, mas ela é sincera. Então, Deus teve que enviar um mensageiro até José, para falar, José, aceite Maria, porque o que está nela, vem de Deus. É a mesma coisa, com o teu parente, com o teu familiar. você precisa ter comunhão com Deus, e continuar amando Ele, porque Deus mesmo vai fazer a obra no coração dEle. Eu acredito nisso. Você não deve se afastar dEle, não deve se distanciar dEle. Mostre que você é diferente. Mostre que você é uma pessoa, que carrega os valores de Jesus dentro de você. Eu vou combater as hipocrisias e heresias da universal aqui, enquanto Deus me der fôlego de vida. mas nós precisamos viver o evangelho da graça e da misericórdia. Eles não sabem o que é graça, eles não sabem o que é misericórdia. Nós sabemos. Então, nós temos que agir diferente, para que o maior número possível de pessoas sejam alcançadas. É o que a gente deseja, tá certo? Quero deixar mais esse relato aqui, por favor. Você que está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que você está gostando do material que eu estou publicando. Se torne membro para ajudar o canal. E se você que já é membro, ative o sininho das notificações. Às vezes as pessoas me mandam mensagens, Davi, o YouTube não está me avisando que tem vídeos novos. Vai lá, ativa um sininho de notificação todas. Bota lá, ativa o sininho, para você poder ser avisado quando tiver um vídeo novo. Tá certo? Durante a semana, eu coloco relatos, depoimentos, e todos os domingos eu faço um estudo bíblico, uma reflexão, para a gente poder se aproximar ainda mais do Criador, tá bom? Espero que eu tenha ajudado o meu irmão e vamos continuar denunciando as hipocrisias. Me envia o seu relato por e-mail para que possamos alcançar as pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.